A tônica do nono dia de julgamento do processo do Mensalão, a ação penal 470, foi a defesa dos membros do Partido dos Trabalhadores acusados de lavagem de dinheiro. E nesse sentido, todas as defesas seguiram o mesmo padrão, o mesmo ritmo, a mesma linha de raciocínio. Foi basicamente alegar que nenhum dos acusados tinha conhecimento da origem ilícita do dinheiro e que, portanto, faltaria um elemento essencial para caracterizar o crime de lavagem de dinheiro, que seria a intenção de lavar dinheiro. E nisso o dia não chama muita atenção, mas é importante porque antecede o início da leitura dos votos do julgamento. No décimo dia, nós teremos mais algumas defesas adicionais e terá início o voto do relator Joaquim Barbosa, o qual se espera mais ou menos três dias de leitura do seu voto, individualizando a conduta de cada um dos acusados, seguido pelo voto do revisor, Ricardo Lewandowski, que tomará aproximadamente quatro dias. Esse é o esperado. O interessante nisso é que, como o relator do processo e o revisor têm a maior intimidade com os autos, com o fato, com a investigação, o tom que eles estabelecem vai, de certa maneira, enquadrar os termos nos quais todos os outros votos vão se desenvolver. E isso é ainda mais relevante, tendo em vista a divergência que apareceu entre o posicionamento de Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski no primeiro dia do julgamento do Mensalão. Então, as expectativas são altas para ver como vai se desenvolver o processo e quais artifícios, quais mecanismos de defesa vão poder aparecer nesse momento crucial que é o início dos votos.